No último capítulo, a Emília conseguiu apagar o fogo da mata graças à varinha da cuca. Enquanto isso, o Caipora encontrou o Coronel Teodorico e achou que foi ele que prendeu o Saci Gorducho. E por falar em Saci, o nosso amigo Saci continua desaparecido e outra que deu no pé foi a Cleo. Bastou escutar o nome do Coronel Timbó pra ficar nervosa. Por que será? Mas, minha vida! As crianças parecem ter que virar o capeta, virar a sombração. Será que, dona Cleo, hein? Essa menina é muito misteriosa. Misteriosa até demais. Parece até que está escondendo alguma coisa. É, parece em mim, né? Minha Benta, o senhor me deu aí fora. O que eu faço? Eu mando eles embora? Diz pra eles que a dona Benta já vai, que só está esperando o advogado dela. Eu digo sim, minha. Com licença, minha Benta. Com licença, com licença. O senhor? O senhor? Oi. Sim. O que é que é a porta? É isso aqui. E eu vou, e eu vou. Peraí que eu vou. O senhor tem isso. Bom? Chegou o advogado da dona Benta. O excelentíssimo Visconde de Sabugo. Mas o sabugo de milho. Tá rindo do quê? Como? O Visconde é muito inteligente. Não querendo desfazer de seus conhecimentos, eu aposto que ele conhece as leis melhor do que o senhor. Estudei exaustivamente muitos tomos de processo civil e criminal. Ah, claro. Bem se vê, trata-se de uma pessoa letrada. Vai ser um prazer fazer um debate com um ilustríssimo colega. Vai ser uma moleza essa disputa legal. Olha o sabugo de milho, advogado. Mas ele tem aquela bonequinha do lado dele. E ela é fogo. Tome cuidado com ela. Quem cochicha o rabispicha? Perdão. Quer parar de cochichar? Foi isso que eu disse. Ô cara de frio. Bem, venho através desta pessoa fazer uma proposta do coronel Timbó, a pessoa a qual eu represento com muita honra. Quer parar de rapapé? E que proposta é essa? Ô Cleo! Ô Cleo! Ei! Por que você saiu correndo daquele jeito? Corri porque não tenho asas pra voar. Mas bem que eu gostaria. Imagina como deve ser legal ver o mundo todo lá de cima. Ô Cleo, não manda de assunto não. Eu quero saber de onde é que você conhece o coronel Timbó, porque tá na cara de que você conhece ele. Eu não tô vendo nada disso na minha cara. Olha, você entendeu muito bem o que eu falei, Cleo. Entendi sim. Que você foi com a minha cara e eu também fui com a sua, sabe? Será que não dá pra ter um papo sério com você não? Oxi! Como ele ficou bravo. É, eu acho que não vai dar pra esconder por muito tempo quem eu sou, não. O que foi, Pedrinho? Ah, é o Cleo. Não, é o que que ela fez? Nada, não dá nem pra ter uma conversa séria com ela. Ela não fala sério com ninguém. Comigo ela fica falando um monte de bobagem. Eu acho que ela tá escondendo alguma coisa. Mas até de mim, Narizinho. Ué, e por que que com você tem que ser diferente? Ah, por que nós somos amigos? Eu também sou amiga dela. Mas em mim eu acho que ela devia confiar mais. Pedrinho, você tá gostando da Cleo, né? Qual é, Narizinho? Então, é verdade. Ela tá todo mundo igual aqui no sítio. E ninguém ficou tão magoado quanto você. Quer saber de uma coisa, Narizinho? Eu vou dar uma volta, tá? Xiii, o Pedrinho tá amarradão, né, Cleo? Ah, é? Ai, meu Deus do céu, para com isso. Me desamarra, me tira daqui. Sua, se eu sei soltar o saci, seu peste. Mas eu não tenho saci nenhum, preso em garrafa. Mas o que você tá falando? Ah, não mente. Você sabe muito bem que é o saci que você guarda dentro da garrafa. Imagina, eu já lhe disse, eu não tenho saci nenhum, preso dentro de garrafa. Quem foi que lhe disse isso? Foi o saci. Eles tudo aqui na mata vieram para se buscar o saci que você prendeu. Se você não soltar ele agora, eu te mato de tanto fazer coxa. Mas eu não prendi nada, você tá me confundindo. Você tá me confundindo com outra pessoa. Eu não tenho saci nenhum, preso na garrafa. Saci? Você mesmo? Ué, sou eu sim. O que que eu não haveria de ser? Eu, a sacisada, não estava tudo preocupado pensando que você tinha sumido no meio do fogaréu. Criatura. Eu só me salvei porque eu me enfiei no meio de um buraco, no mato. Que se não uma hora desça eu ia ser carvão puro. Coronel Teodorico, por que que você tá fazendo isso com ele, Caipoia? Pra ver se ele solta o saci, ora. Mas eu não tenho, já falei pra ele, tô cansado de falar. Eu não tenho, eu não tenho saci nenhum pra esse garrafa. Mas não tem mesmo não, Caipoia. O coronel Teodorico, ele é rabugento demais, viu? Mas ruim, ele não é não. Hoje no capoeira, pegou a memória, só porque o saciado, nosso irmão, escagou do fogueirão. É, agora eu tô pra entender como é que aquele fogo todo começou. É, mas o que vale é que você acabou, valeu, brother? Graças àquela chuva que aconteceu de repente, hein? Muito esquisito. O céu tava limpinho e de repente começou a chover. Parecia ideia feitiçaria. Ai, a minha varinha. Você, você sabe onde está a minha varinha? Que os moleques do City pegaram. Com ela eu apagaria o fogo. Eu não sei de vareta nenhuma. Ué, que varinha, boca? A minha varinha mágica, o estrupício. Você sabe onde está. Eu? Eu, eu falei, eu não sei de varinha nenhuma, não. Você sabe sim. Você mora no City do Pica-Pau Amarelo. E foi a boneca encardida e o moleque enxerido que roubaram a minha varinha. Diga onde está a minha varinha mágica. A senhora deveria aceitar a proposta do Coronel Timbó. Aqui está. É muito dinheiro pra um punhado de mato queimado. Só me desculpe, mas o capoeirão dos tucanos não é um punhado de mato queimado. É uma reserva ecológica. Era uma reserva ecológica, não é mais. Infelizmente, é um punhado de mato queimado. Sim, senhor. Seja lá o que for, esteja como tiver. O fato é que nem o sítio, nem o capoeirão estão à venda. Mas eu já disse isso pro senhor mais de mil vezes. Pensa bem, dona Benta. Pensa bem. A senhora está desperdiçando a oportunidade de fazer o negócio de sua vida. Mas como os senhores são insistentes? Dona Benta, quando o Timbó quer, Timbó faz. Mas ele não vai me obrigar a fazer o que eu não quero. E eu não quero vender minhas terras. Ai, eu não quero. Eu não quero. Calma, dona Benta. Eu já sei o que fazer. Deixa comigo. Eu já sei o que fazer pra agradar todo mundo. Ah, é? Eu posso saber? Eu posso saber o que a senhora tem em mente? Posso saber? Pode falar? Eu vou lá em cima, contabular com o advogado da dona Benta. E já volto aqui com uma proposta fresquinha pra vocês, tá bom? Vamos, excelentíssima, doutor. Emília. Emília. Vamos, Deus. Eu não entendo, Emília. Que proposta que você quer fazer pra um advogado do coronel Timbó? Eu não quero fazer proposta nenhuma. Eu tô vindo buscar uma coisa. A varinha mágica da cuca? O que você vai fazer com isso, Emília? Você vai saber. Então, dona Marquesa de Rabicó, posso saber qual é a sua proposta? A minha proposta? Aham. Minha proposta é transformar você num pinto. Meu Deus, Emília. O que foi que você fez? Nossa, eu tô fumando, tô limpidinho. Olha. Olha. Narizinho. Oi, Narizinho. Oi, Joel. Onde é que você tava? É, por aí. Vem cá. As visitas da tua avó já foram embora? O pessoal do coronel Timbó? É. Então. Tá ouvindo? E se você ouve o coronel Timbó? Tenta, Narizinho. Outra vez que eu faço o mesmo com os dois. Ouviu seu cara de coro de acervo? Ai, ó. Tchau. Que seu bem, Emília. A Emília transformou o advogado do coronel Timbó num pintinho, Narizinho. Você viu, Cleo? 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 Nossa. Ela tava aqui agora mesmo. O que será que toda vez que a gente fala no cotó, a Cleo some? Sei lá. Nem pro Pedrinho ela se abre. Embora ela pareça gostar muito dele, né? É, e ele dela. Mas, vovó, quem que o advogado do coronel Timbó queria aqui? O que mais? Veio fazer outra proposta de compra do sítio, mesmo depois do incêndio do capoeirão. Pensando bem, como é que ele sabia do incêndio? Ah, certamente a notícia já correu. Mas, Emília, como é que você fez pra transformar o advogado do Timbó em um pintinho? Usando a varinha mágica da trinta, é claro. É, Emília. Toma muito cuidado quando usar essa varinha, hein? E se der alguma coisa errada? Ah, eu nem quero pensar no que pode acontecer. Não vai acontecer nada, dona Benta. Com essa varinha, eu sou a boneca mais poderosa do mundo. Mas, meu, são jovens guerreiros. Eu já disse que não sei de varinha nenhuma, gente. Você está mentindo! Por quê? Por quê que eu havia de mentir? Você é a empregada do sítio. Faz a limpeza e a arrumação da casa, não faz? Eu faço, mas eu não fico bisbilhotando nada de ninguém, não. Não bisbilhoto as coisas da dona Benta. E nem muito menos das crianças. Pois, se você não me disser onde é que as crianças esconderam a minha varinha, eu não deixo você sair daqui. Ah, meu, são jovens guerreiros. Pois eu não sei! Não sairá nunca mais! Você vai ficar aqui por toda a eternidade! Por que você saiu correndo daquele jeito? Corri porque não tenho asas pra voar. Mas bem que eu gostaria. Imagina como deve ser legal ver o mundo todo lá de cima. Oh, claro, não é um mundo de assunto, não. Eu quero saber de onde é que você conhece o Coronel T-Ball, porque está na cara de que você conhece ele. Hum, eu não estou vendo nada disso na minha cara. Olha, você entendeu muito bem o que eu falei, Cleo. Entendi sim. Que você foi com a minha cara e eu também fui com a sua, sabe? Será que não dá pra ter um papo sério com você, não? Droga. Quando é que a Cleo vai falar direito comigo? Cleo? Quem é essa Cleo, Pedrinho? Ô, Badalo, não dá pra avisar quando você vai aparecer, não, é? Ah, você sabe que eu não quero que ninguém me veja. Mas quem te deixou o Tom assim pra baixo? É uma amiga. Mas o que foi que ela te fez, Pedrinho? Nada. Mas é que toda hora que eu pergunto alguma coisa pra ela, ela me responde como se estivesse te escondendo alguma coisa de mim. Ah, vai ver, ela tem um segredo e não quer te contar. Mas não quer nem contar pra mim, Badalo? Nem pra mim que sou o melhor amigo dela? Pra te deixar tão chateado, eu acho que você está gostando dela. Até você é. Ah, que droga. Mulheres, mudam os planetas e os sistemas e continuam a mesma coisa, sempre perturbando a gente. Que pena. Mas mesmo assim, muito obrigada. Eu sei que vocês fizeram o possível. Com licença. Os bombeiros não encontraram Nastácia na mata nem sinal dela. Pedrinho! Por onde você andou? Por aí, Emílio. Ainda bem que você chegou. A gente tem que procurar a Tia Nastácia. É, eu também vou com vocês. Ai, ai, meu Deus do céu. Espero que o raio da caminhonete agora pegue. Puxa, depois de tudo que passei... Carro quebrado, a tortura do caipora. Ainda vou ter que aguentar aquele coronel timbó lá enfiado na minha fazenda. E a bonequinha transformou o doutor advogado num pinto, coronel. Olha. Esse pinto. Ai, esse pinto. Aquela bonequinha emília. Aqui não tem, 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 tem parte aqui ferioso. É. Veja como for. Aquela bonequinha vai servir muito comigo. Ela e aquela tal de Dona Venta. Hummm. Marmelada de banana, Bananada de goiaba, Goiabada de marmelo. Sítio do pica-pau amarelo.